Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2013 para o primeiro semestre da Universidade Estadual de Ceará. Eu vou fazer agora a questão 39 da prova da primeira fase. A questão diz assim, considere dois condutores A e B. Os potenciais elétricos de suas superfícies medidos em relação ao solo são de 3 e menos 6 volts, respectivamente. O potencial elétrico da superfície do condutor A em relação à superfície do condutor B é em volts. Então, a gente tem que lembrar que superfície equipotencial, ela constitui uma região do campo elétrico em que todos os seus pontos apresentam o mesmo potencial. No caso da questão, ele quer o potencial de A em relação ao potencial de B. Então, o que isso vai constituir? É só você substituir os valores. Vai ficar 3 menos 6. Então, o potencial de A em relação ao potencial de B vai ser o quê? 3 menos com menos, mais. Então, 3 mais 6, 9 volts. 9 volts é a letra A. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. E aí? 1. 2. 6.